a trabalhar usando apenas seu celular. E hoje eu trago o resultado de mais uma pessoa especial que me segue, que me acompanha, que não é só uma seguidora, também uma discípula, uma amiga querida que desvendeu, que é a Luana Barreto. E eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, resultados reais dela, e vocês vão ficar muito felizes. E como diz Mateu Hen, agradecer é bom, mas viver agradecido é melhor. Então eu te convido a agradecer a Deus por essa oportunidade, porque ela chegou pra sua vida. Sua vida financeira nunca mais. Vendo esses resultados aí, são ganhos meus. Se você quer saber como que funciona e trabalhar também, clica no link que eu vou estar te ensinando como que você pode também trabalhar neste mercado. Luana Barreto, muito obrigada por ter me apresentado o Treinamento Marqueteiro de Sucesso. É um treinamento realmente maravilhoso. E eu confesso que de início eu desacreditei um pouquinho, sabe? Me desacreditei, fiquei com um pouco de medo. Mas já no primeiro mês consegui obter meus resultados. Muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida.